Bom, vamos trazer agora informações a mais atualizadas em relação a um episódio que envolve o adolescente Erieldson Costa, que tem 14 anos e teve uma execução filmada no dia 21 de junho. Um dos envolvidos na Operação Draco 49 é suspeito de participar também do assassinato do garoto Erieldson. É o que nos informa Tiago Melo, agora aqui no Jornal do Piauí. Tiago. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos. Uma equipe aqui do DHPP, liderada pelo delegado Jorge III, saiu aqui da delegacia por volta de 11h30 da manhã em direção ao Draco, departamento de repressão a ações criminosas organizadas para ouvir o preso. O Jardiel Silva Pinheiro, que foi capturado pelo Draco numa operação de combate a facções criminosas hoje pela manhã, teria confessado em depoimento participação no assassinato do adolescente Erieldson Ribeiro. Foi um crime amplamente divulgado. Esse menino de 14 anos foi capturado enquanto andava com um colega na região do bairro Buenos Aires, cercado, levado a um matagal e assassinado com diversos tiros. De acordo com a polícia, Erieldson foi pego aleatoriamente e morto numa ação violenta vinculada ao PCC, Primeiro Comando da Capital. A equipe que saiu para interrogar já identificou quatro pessoas por envolvimento no crime do Erieldson, duas estão presas e duas foragidas. O Jardiel, no caso, a polícia não tinha colocado ele ainda no radar, mas agora a informação é de que ele seria o quinto envolvido neste crime. Tudo se confirmando, inclusive com essa confissão, o DHPP deve solicitar também a prisão de Jardiel por mais esse crime e ele deve permanecer no sistema penitenciário, respondendo também pelas acusações de participação em organização criminosa e, de acordo com o Graco, Jardiel também estaria envolvido em roubos. Jó Elson. Obrigado, Tiago.